Vamos para mais um vídeo, Jenny está em plantos e chorando, não conseguindo se perdoar pelo que fez. Ela literalmente deu chances para o grupo ficar mais forte, porque se sair mais um do grupão, meus amigos, complica para eles, né? Eles vão ficar tipo, aí ferrou. Enfim, vamos para mais um vídeo? Se liga nessa, minha gente. Até que essa estratégia dela poderia dar bem se a Raquel não tivesse com o poder laranja. Esqueceram disso, né? Mas ela esqueceu mesmo. Mas ela está com raiva de mim, não quis nem mesmo. Não, mas é normal, é normal. Fica em paz, fica tranquila, tá? Fica em paz. Todo mundo viu que não foi proposital. E outra, tinha pessoas mais próximas a ele que podia ter salvado também. Eu achei que ele já estava sentado, eu não vi ele. De coração, pelos meus filhos, eu não vi ele. Fica em paz, tá bom? Fica em paz, tá? Falei, não falei? Falou, você não soltou um vadia, não soltou um... Só um carreguista. Mas ele é carreguista. Não, mas ele ficou... Não falou bem não, Cariuxa. Não falou bem não. E daí que você não soltou vadia? Mas no jogo da Discord você soltou. Você pensa o quê? Que o Brasil esquece de um ao vivo pro outro? Toma vergonha na cara, Cariuxa. Que coisa ridícula. Meu Deus do céu. Que bom que o Lucas botou ela no lugar. Mas enfim, falando da Jenny, né, cara? A Jenny cometeu um erro que literalmente salvou a noite pra gente, cara. Meu, que roça maravilhosa é essa? A gente agora pode escolher quem tirar. Nossa, sensacional isso. Bom, aí a gente escolhe. Tomzão, eu acredito que não mereça sair. O que vocês acham? Comenta aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Eu ainda prefiro que saia o Laranjinha. Mas imagina se saísse o Meca. Meu, seria sensacional também. É nóis.